O tempo. Bem, o que podemos falar realmente sobre ele? É que ele passa. Mas citando Dalai Lama, só existe dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E com essa reflexão, neste mês tão especial que comemoramos o Dia do Idoso, trazemos um desafio recreativo que propomos aos participantes do grupo de idosos do SESC de Vitória da Conquista, para que eles recriassem poses de fotos antigas em preto e branco e se divertissem muito, revivendo este momento que ficou registrado um tempo junto com a sua família na sua casa. Deu bobeira, virou brincadeira, especial o Dia do Idoso. Música 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 Música